A gente se vê mais tarde, valeu? Espera, Will. Jeffrey quer contar uma coisa. Ah, diz logo, eu tô atrasado. Eu tenho que confessar, sim. É vergonhoso e eu tinha esperanças de manter oculta para sempre. Ah, eu sempre tenho um tempinho pra essas coisas. Espero que isso não tenha nada a ver com a investigação do Comitê de Ética, Jeffrey. Eu tenho receio que tenha, senhor. E imploro seu perdão por trazer este mal para sua casa. Tá, só não tire outra manhã de folga. Está certo, Jeffrey. Pode falar. Eu estou envergonhado demais pra falar e é melhor que assistam. Montreal, sede da Olimpíada de 1976, onde alguns atletas se tornaram heróis de seus países e onde um homem se tornou a vergonha de uma nação. Este é o vergonhoso segredo que eu venho guardando há 17 anos. Aí, Jeffrey, me diz uma coisa. Foi por isso que você veio pra cá? Exatamente, senhor William. E quando tirou seu green card? Green card? Que green card? Tente entender. Tivemos que apagar sua imagem. E todos nós fizemos um acordo. Não apagaram só a minha imagem. Apagaram também minha lembrança. E isso eu não vou perdoar jamais. Tive que fazer isso. Que queria que eu dissesse aos meus filhos que a mãe estava numa cadeia condenada para sempre. Por isso mandei pintar o retrato de uma mulher desconhecida. Esse retrato tem ocupado seu lugar durante esses 20 anos. Essa é a imagem que meus filhos têm venerado. Ninguém vai te reconhecer se te vir frente a frente. Maria. Maria. Agora eu não posso aceitar que diga aos nossos filhos que é a mãe deles. Vai destruir suas vidas. É isso que você quer? Me responda! Você acabou de receber um mês de detenção, McClague. Pode esperar aí, Potter. Senhor, eu preciso voltar para a festa. A minha acompanhante e a... Pode com certeza sobreviver à sua ausência por mais um minuto ou dois. E eu só desejo entregar uma mensagem. Mensagem? Do professor Dumbledore. Ele me pediu para que lhe transmitisse seus votos de boas festas. Como sabe, ele está viajando. E não retornará antes das aulas recomeçarem. Viajando para onde? Peter Parker. E sua namorada? O que você quer? Quero achar seu amigo, o Homem-Aranha. Que me encontre na Torre da Zona Oeste às três horas. Eu não sei onde ele está. Acho. Ache o olho ou eu esfolo até os ossos. Se encostar um só dedo nela? Vai fazer o quê? O que diabo deu em Deus para fazer um homem como o Rambo? Deus não tem nada a ver com o Rambo. Eu o fiz. E quem é você? Sam Troutman. Coronel Samuel Troutman. Estamos ocupados, coronel. E que podemos ajudar? Eu vim pegar o meu soldado. Seu soldado? Recrutei-o, treinei e comandei no Vietnã por três anos. Acho que isso o torna meu. Gostaria de saber por que o Pentágono... iria mandar um coronel para resolver isso. O exército achou que talvez eu pudesse ajudar. Eu não sei de que maneira. Rambo agora é um civil e é um problema meu. Eu acho que você não entendeu. Não vim até aqui tirar o Rambo de você. Vim salvar você dele. Pare aí onde está. Eu sou o responsável pelo hotel. Sabia que era você. Sentiu o seu cheiro quando saiu do elevador. Esteve aqui ontem à noite também, não foi? Eu... Eu estive sim, senhor. Eu estive. Veio aqui e estava se agarrando com o meu irmão. Mas... Eu acho... Eu acho que o senhor está enganado. Não vem com essa. Você anda se agarrando com todo mundo. Snuffy. Al, Léo, até com o moa que ele é deixado. Eu não. Eu lamento imensamente, senhor. Mas eu acho que o senhor está enganado. Nós estamos procurando um menino. Muito bem. Acredito em você. Mas minha arma, não. Senhor, sua aula de latim foi adiada. Então temos tempo para uma partida de polo e depois o seminário de legislação tributária. Ah, e no final de semana, algo de bom. Os senhores e seus pais vão para Londres para tomar chá com sua majestade. Algum problema, senhor? Meus amigos estão muito ocupados para brincarem comigo. E eu estou muito ocupado para brincar comigo mesmo. É desgastância, eu sei. Mas precisa entender que está sendo preparado para uma vida de grandes riquezas e responsabilidades e que certos sacrifícios precisam ser feitos, senhor. Sacrifícios? Cadbury, eu vou mudar o meu roteiro. Bascom? Senhor. Vire à direita. Sim, senhor. Mas, senhor, eu vou... Pai, vejo o trenó do Papai Noel. Não existe trenó de Papai Noel. Claro que existe. Você disse que acreditava nele, não é? Eu disse? É, acredito. E que tal as gemas? São do Papai Noel. Não são? Espero que não. Elas são... Um presente. Talvez a televisão acabe. Estamos no canal Disney. Feliz Natal. Filho, saia daí. Não quero sair, não. Força, Charlie. Eu não estou brincando. Vamos logo! Não há nada. Não há nada. Não há nada. Segura-me, filho! Correndo o risco de ficar falado, eu me sinto muito cegado a você agora. Por favor, não diga mais nada. O quê? Está me enojando com esse modo como uma xícara com a boca aberta. Dino, você feriu meus sentimentos e me envergonhou na frente do meu almoço. Cancele a ordem. O quê? Por quê? Essa é uma trilha de caça, Sr. Ludlow. O Carnívoros caça-me em trilhas de caça. Quer armar um acampamento ou um buffet? Vamos achar um novo local, está bem? Cabe o final. Peter, se quiser que eu dirija seu acampamento de escoteiros, há duas condições. Primeiro, eu estou no comando e quando eu não estiver por perto, é o Dieter. Só precisa assinar os cheques, dizer que estamos fazendo bom trabalho e abrir sua maleta de uísque quando tivermos um bom dia. Segunda condição, meu pagamento. Pode ficar com ele. Tudo que eu quero em troca do meu serviço é o direito de caçar um tiranossauro. Um macho. Só um. Como e por que é problema meu? Agora, se não gostou de uma das duas condições, você está sozinho. Pode ir em frente. Levante um acampamento bem aqui, ou num pântano, ou no meio de um ninho de rex. Eu não estou nem aí. Eu já estive em muitos safários com muitos dentistas ricos para escutar mais ideias suicidas. Entendeu? Entendi. Mandei saírem ou morreriam. Se recusaram. Condenaram a todos nós. Soltaram uma criatura que tememos há mais de 3 mil anos. Calma, matei a mulher. Nenhuma arma mortal pode destruí-la. Não é deste mundo. Desgraçados. O que fizeram? Foi salvo. Antes que a criatura acabasse com ele. Vão embora, senão matará a todos. E ela? Mimes? Temos que agir rápido. Achar um meio de destruí-la. Já disse que matei a múmia. Entenda. A criatura é portadora da morte. Ela jamais come. Jamais dorme. Ela jamais descansa. Sim. Olá, Ben. Como está? Preso numa mesa. Ah, sinto muito. Me encontra na pista de decolagem do porta-aviões intrépide. Sabe onde fica? Nova York. Me encontra lá amanhã, de manhã às 10. E leva os óculos que encontrou no hall da Independência. É, eu já sei deles. A gente olha a declaração e você pode ir. E quer que eu acredite nisso? Eu disse desde o início que só queria emprestada. Pode ficar com ela e com os óculos também. Eu te dou até o castigo da Charlotte. Que tal? Eu vou. Ah, e fala para os agentes do FBI que estão escutando que se quiserem a declaração de volta e não apenas uma caixa cheia de confete, você tem que ir sozinho. Sarah Evers? Sim, eu sou Sarah. Meu nome é Hamsley. Olá, Hamsley. Sou Jim Evers, da Imobiliária Evers. As suas ordens. Não esperávamos... outros. Pois é, estávamos saindo da cidade. Muito bem. Vou colocar mais lugares à mesa. Mais lugares para quê? O Sr. Grace planeja tratar de negócios durante os jantar. Gatinho? Pss, 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 pss. Ai, meu Deus. Jones? Jones? Oi, Jones! Miau! 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 Oi, Gatinho, Gatinho, vem cá. Tá com medo, Gatinho? Vem cá, vem. Vem cá, Jones. Vem cá. Vaz, vem cá, vem. Nessa turma, vocês podem me chamar de Sr. Keaton, ou se forem mais ousados, de ou capitão, meu capitão. Agora vou acabar com certos boatos, para que não se tornem fatos. É. Eu também estudei no inferno e sobrevivi. E não. Naquela época, eu não era o gigante mental que estão vendo agora. Eu era um intelectual equivalente ao fracote de 60 quilos. Eu ia à praia e as pessoas chutavam cópias do bairro na minha cara. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Carpe diem. É, aproveite o dia. Muito bem, Sr. Mix. Outro nome raro. Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque ele estava com pressa. Não. Ding. Obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque, acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar. Ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns roxos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo. Cheios de hormônios iguais a vocês. Invencíveis, como se julgam. O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas um décimo do que eram capazes? Porque, cavaleiros, agora esses rapazes são fertilizantes. E quem é você e o que faz? Presta um lembra. E se eu estou aqui, é porque a barra deve estar muito pesada. Qual é exatamente a sua especialidade, senhor Lennox? Eu sou uma solução finance para alguns dos problemas do nosso governo. E quais são esses problemas? O tipo de pessoas que ninguém gosta de falar. Caça pessoas, não é? É por aí. Vai contar o que está acontecendo? Eu não vou contar o que está acontecendo. Um dia você vai entender por que eu não posso. Mas eu não vou contar, então não me peça. Posso fazer uma pergunta? Tenta. Está apaixonada por outra pessoa? Isso tem a ver com outro homem? Claro que não. Não tem nada a ver. Está tudo bem. Está tudo bem. Será que estava pensando em se mandar para você, Ben? Ou será que você matou alguém? O que vai começar, eu vou embora. Desculpe. Alô, aqui é o Earl. Para qualquer um. Alguém está ouvindo? Earl? É a Kate. Como estão indo? Bem. Estragamos um pouco o carro. O quê? Vocês estão bem? Estamos bem. Vamos precisar de alguém que venha aqui. Eu quero falar. Saia disso aqui. Olha, pede ao Pedro para trazer aquela caminhonete velha dele. Ela tem um guincho, não tem? É. Vamos ver o que você vai chegar aí. Manda ele vir para cá, porque... Vamos botar aquele nojento a borbo e levar para o mundo dos monstros. Quer calar a boca e sair desse chão? Está legal. Você venceu. Mas hoje, quando eu entrei nesta igreja, essas preocupações foram apaziguadas por um vento balsâmico. E quando olhei para os acres sem fim, de terra não cultivada e rica, me dei conta, irmãos e irmãs, que esta é a verdadeira terra prometida e que somos, de fato, abençoados. Mas não nos esqueçamos dos menos afortunados. Não nos esqueçamos que eles também já foram abençoados. E não nos esqueçamos que o senhor dá e o senhor toma de volta. O que é isso? Ah, Anne que fiz. Quem é Anne? Obrigada, Lília. De La Rosette, a confeitaria mais famosa da América. Eu não gosto de bolo. É para a festa, papai. Ah, a maldita festa. É a maldita festa. Ouviu isso? Desculpe, querida. Eu não sou bom nisso. Por que não escolhe o bolo que preferia? Sabia o que ia dizer isso. Unidunité? É esse aqui. Ele se importa. Perdoe-me, majestade. Eu falhei convosco. Como falhou comigo? Por que devo perdoá-lo? Felipe de Espanha, um homem temente a Deus, que não pode declarar guerra sem uma causa justa. Eu interceptei cada carta que Mary Stewart discretamente enviou. Mas falhei em ver que a Espanha sabia que eu as estava lendo. Eles queriam que ela escrevesse as palavras que, a meus olhos, confirmariam a traição. Perdoe-me. Eu caí em minha própria rede. Meu marido está tendo um caso com Mary Fisher. Ruth, como pode dizer isso? Eu sempre fui honesto com você. Você é minha melhor amiga. O que existe entre mim e Mary é puramente profissional. Eu nunca faria nada que magoasse você ou as crianças. Por favor, querida. Confie em mim. Mary Fisher, você é só um caso, um capricho, uma aventura. Bob não ama você. Eu amo você. Gostaria que ficasse para jantar também. Sei que minha tia Pete ia adorar. E assim passaríamos mais tempo juntos. A senhorita me entontece como um perfume, senhorita Suellet. E vai me dar todas as notícias. Todas da senhorita Suellen. O que foi, senhorita Suellet? A senhorita Suellen está doente? Não, não. Eu pensei que ela tinha escrito para você. Acho que teve vergonha de escrever. E deveria se envergonhar. Ah, mas que coisa horrível ter uma irmã tão má. Precisa me contar, senhorita Suellet. Não me deixe nessa expectativa. Bem, ela vai se casar com um dos rapazes da região mês que vem. Ela se cansou de esperar e ficou com medo de virar solteirona. Ah, eu sinto muito ser eu ali quando está. Ah, está esfriando. Eu deixei minhas luvas em casa. Você acha que isso importa se eu colocar as mãos no seu bolso? Meu senhor. Meu chefe. Senhor, talvez me ache atrevido, mas... Eu queria pedir desculpas pelo que o Capitão Lassar disse a respeito do seu nariz. Estar metido onde não deve. Doutor chefe, tenho ideias novas que gostaria de implantar nesta delegacia. Aposto que tem, Mouser. Ah, são planos de longo alcance, senhor. Planos de etapas, desdobramentos. Sabe, senhor, é tudo uma questão de... de liderança para funcionar. Lassar terá 30 dias. Se ele se der mal, o cargo será seu. Entendi perfeitamente, senhor. Mouser, você é o mais incrível puxa-saco que eu já vi. Muito obrigado, senhor. Eu faço o que posso. É o Rei Pino. Eles o pegaram. Vamos ver quando a imprensa souber de tudo isso. E assim, após um trabalho inteligente da minha parte, Rei Pino finalmente foi capturado. Capitão Harris, eu preciso te dizer uma coisinha. Agora não, Marroni. Não está vendo que eu estou dando entrevista. Senhores, apresento a vocês o meu prisioneiro. Pega lá. O notório Rei Pino. Marroni, eu quero falar com você. Eu quero dar as boas-vindas a todos no novo semestre. Eu sei que preencher a lacuna deixada pela diretora antiga, a senhorita Darkholm, não será tarefa fácil, mas é um desafio que me estimula em muito. Isso me remete ao que eu espero que seja o tema do próximo semestre. Enfrentar novos desafios. Sabe, nós passamos a vida achando que não somos tão diferentes das pessoas à nossa volta. E isso é um engano. Porque eu aposto que cada um de nós aqui tem talentos únicos. Donos especiais. Uma habilidade que nos destaca da multidão. Por isso, eu quero que a segunda prioridade seja sempre apoiar o time de futebol das garotas no campeonato. Está tudo em ordem? Tudo está sob controle, senhora. Não, espere. No esqueleto. Enlouqueceu. Nada pode penetrar no nosso campo de força. Nada podia penetrar no nosso campo de força, mas não funciona. Quer dizer que estamos sem defesa? Completamente. Nosso campo de força falhou. Teremos de lutar sem ele contra o esqueleto. Nós já começamos. Ótimo. Continuem. Eu vou tentar consertar o campo de força. Nobre povo de Avion. Nosso precioso ovo foi devolvido. E com ele temos um novo amigo e protetor. E vamos agradecer ao nosso melhor amigo. Pimenta. 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 Modulok. Com quem estava falando? Com um amigo. E ele tinha notícias muito interessantes. Gélida entrou em galáxia. A Imperatriz do Gelo? Aqui? Por quê? Ela quer ver o efeito da neve escura por si mesma. Isso prova que o que eu disse é verdade, Wesky. Foi o povo da neve que fez cair a neve escura. Precisamos achá-la logo. Isso não será necessário. Leve os seus homens para o poço gigante. E entregarei Gélida em suas mãos, Wesky. Muito bem. Mas não nos desaponte. O povo da neve deve pagar pela traição deles. Isso é claro. Sei que entende que não posso voltar atrás. Tudo já está acertado. A empresa vai se tornar pública. Eu entendo. E eu serei muito bem pago pelas minhas ações. Eu não pretendo interferir. Estou atrás de trabalho. Ah. Eu quero conhecer a empresa que a minha família construiu. Você sabe por onde começar? Ciências aplicadas me fascinam. Divisão do Fox. Vou avisar que está indo. Se parecem. É. Seu pai. Só restou você da família Wayne. Aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo. O que foi? Vêmer. Um composto de esteroides altamente viciante. Só um homem tem essa fórmula. Bailey. Já ouvi falar. E vai encontrá-lo também. Claro. Desde que chegue em casa às nove. Eu falei que estava encrencado. Tem certeza que é aqui? Ele está aí com certeza. Há 29 anos ele saiu da prisão. Mas eu fiz tudo para saber sempre onde ele estava. Lembre-se. Ele era um oponente formidável. Tenha cuidado. Ah, qual é? Ele deve ter uns 100 anos. O que um velhote poderia? Ah, desculpe. Me desculpe, senhor. Mas eu queria saber o que pretende fazer com sua coleção de armas. Vive mudando de lugar e eu vivo tropeçando nelas. Desculpe, Alfred. Acho que eu devia levar para a polícia. Isso só traz mais recordações, senhor. Não sei como consegue pegar nisso. É preciso conhecer o inimigo. Eu jamais usaria uma. Mas ainda assim reconheço os atrativos de uma arma. A sua escolha de prisioneiros está melhorando, Bolton. Você tem três segundos para largar essas grades. Se eu nos deixar sair, Bolton, eu posso garantir indulgência. Não preciso de indulgência. Desde a minha eleição, eu prometi ao povo que construiria um lugar seguro e propício para se viver. Aí estão as terras de Gotham. A segurança do povo sempre foi a minha maior preocupação. E durante o meu governo, não haverá cidade mais segura e sem crimes do que a nossa Gotham City. Se Carmen pagou pelo brinquedo, qual é o crime? Tá, tá. Não foi exatamente um louco. Mas Carmen San Diego está tramando alguma coisa. E não é pouca coisa. Os capangas dela têm se encontrado em cidades do Paquistão ou Peru, China ou Chile. E várias longitudes e latitudes entre eles. Onde é que você vai? Deve ter alguma coisa especial nesse brinquedo para ter chamado a atenção da Carmen. Jogador, informações sobre o assunto. Quando será a próxima vez com duas lua cheias em um mês? Ou, acontece raramente. É por isso que dizem, só na próxima lua azul. Ahá, deram sorte, crianças. A próxima lua azul será em quatro dias. Osmales? Você tá demorando muito, hein? Tá quase pronto, senhor. É. Parece que tá. E aí, o que tá fazendo? Como está se sentindo? Foi assim que Mark Mack se sentiu quando o túnel desamou sobre ele. Foi assim mesmo. Eu não esqueci. Você matou o Mark. Eu não acreditei que foi um acidente. Tá sufocando, tá? Leve pro hospital. Me fizeram uma proposta. Perguntaram se eu conhecia alguém disposto a ganhar dinheiro pelo título. E você fez essa conexão? Eu conhecia pessoas. Em algum momento pensou na ilegalidade da sua atitude? De apresentar pessoas que querem se conhecer? Apostar no Red? Eu segui um palpite, uma voz interior. Qualquer um faria isso. E quanto você lucrou com a sua voz interior? Nem um centavo. Eles me passaram pra trás no terceiro jogo. Jogaram sujo com você. Não há honestidade neste mundo. Na verdade, a razão do seu testemunho é vingança, não é, viu? Oi, pai. Desliga isso. O que deu em você? Por que está vestida assim? Que isso, pai? Ela até é linda. Fica fora disso, Suzette. Pai, é só um bouchier. É muito legal. É um sutiã. É um sutiã com umas coisinhas brilhando. Filha, não pode ir pra lá vestida com uma coisa dessas. É... É indecente. Abram, tá tudo bem. Ela tá muito bonita. E o público vai adorar. Cala a boca. Ela não é sua filha. Mas, pai, você não entende? Olha, todas as cantoras estão usando é moda. Estão usando sutiã? É, Madonna, Janet Jackson, Paulo Abdu. Mãe, o que falar com ele? Você que me ajudou a fazer. Você ajudou a fazer. Nós colocamos as pedras juntas, Abram. Por que ninguém fala comigo sobre esse tipo de coisa? Presta atenção. Você não vai usar esse tipo de roupa no palco, entendeu? Vocês, vamos tirar o equipamento daqui. Você caca de lamenta. Vamos! Isso aí é o fim da picada, bicho. Escuta aí, ô de branco. Você se produz todo na maior, óculos importados e tal. Recebe um salário gordo todo o final do mês. O que você faz da vida? Se queixa, se queixa. Que coisa mais chata. Por que adianta flagrar um bookmaker? Que nunca vai ser um manda-chô. E por que estamos aqui, então? Por que uma vez por ano, o comissário-geral monta em seu cavalo branco, reúne toda a escória da jogatina e diz aos contribuintes que está perto de liquidar Albert Lombard e os maiores. Que piada. Lombard. Ele controla os bookmakers? É. Ele agiu em Nova York há mais ou menos 15 anos. Ninguém conseguiu se aproximar dele. Tô dizendo ninguém mesmo. Nem multa de trânsito o cara recebe. Aí... Ele tá com uma excelente companhia. E tá comprida de ser teu tio. É mulher alta? Estranha. Esse crucifixo já está comigo há muitos anos. Muito antes de eu me ordenar como sacerdote. Ele estava no meu quarto, mas na realidade eu passo uns tempos aqui. Eu gosto de tê-lo perto de mim. E foi presente de alguém especial? Sim. De uma pessoa muito doce e inocente. E o que aconteceu? Eu posso dizer que... Que aquela jovem que eu conheci... Morreu. Todos os dias rezo por ela. Reze também, Cristina. Ela precisa muito. Adeus, odeus. O que é agora? Um cabelo de defunto. O que é que tem? Nós não temos. Então vá buscar mais. Mais onde? Onde? Num cemitério. Onde mais? Entrar num cemitério a essa hora da noite? Tirar de um devuto? Não. O senhor preferia me ver a vida toda assim. Não preferia? Ah, não. É claro que não. Ah... Me desculpe. Então vamos até o cemitério. Ah, eu acho que não será necessário, sabe? O meu pai está na cripta da família e... Acredito que ele não se importaria se eu tirasse um fio ou dois por uma... por uma causa tão nobre. Por que se importaria? Tem razão. Junte o grupo. Fujam num caça estelar. Não, não, não. Obrigado. Eu não vejo razão para nós dois morrermos. Eu estou mesmo no fim. Não. 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 Não, Elizabeth. Olha, olha, Elizabeth. Eu não escolhi morrer. Eu só quero que você viva. Você, sua mãe e milhões de pessoas lá embaixo poderão morrer. O mais difícil será deixar você sozinha. Só isso. Essas pessoas aqui vão amar você. E cuidar de você. Só que ninguém vai amar você tanto... Tanto quanto eu. Não vão. Não, Amanda. Não chore. Não chore. Vai. Não. Agora. Vai, Donovan. Tira daqui. Vem. Vem, Elizabeth. Vem. Mais tropas chegando a cada minuto. É uma beleza de exército. É. E se eu levar meus homens? Vai comigo? Você sabe que esta velha missão não aguenta o fogo do exército de Santana? Meu plano não é a única saída disso tudo. Trevis disse que Fênix... Trevis disse. Eu não acredito na palavra dele quando diz que a noite é escura e o dia, é claro. Quer um calmante? Pensa que isso é engraçado? Achei que foi um bom discurso, sim. Foi um suicídio. O seu suicídio. Você está exagerando. Eu vou fazer você sofrer. Você cursou Harvard. Seja inteligente. Não pode me matar. Você fez seu último papel. Você precisa de mim. Eu sou o ditador. É muito fácil encontrar atores. Não tão bons, Roberto. Você acha que é mesmo o meu ditador? Você é um homem morto. Eu tenho uma entrevista amanhã com o Dick Cavett. Dick Cavett? Da rede de televisão. Interessa-se por buracos negros? Como não ficar subjugado pela maior força do universo? Um longo túnel para lugar nenhum. Ou algum lugar. Essas são as respostas para serem descobertas. O senhor desafiou a força do buraco negro com seus cálculos antigravitacionais. É um feito fabuloso. Acha mesmo? Sim. Eu acho. Obrigado. Eu acho, doutor Duran, que o senhor é um homem que procura uma razão para a própria vida. Mas ainda não encontrou a direção verdadeira, certo? É. Talvez eu a encontre aqui. Bem, aqui estão eles. Eles? Pensei que só tinha um vidro de antídoto. Está certo. É. Se não se importa emitir C, o que tem no segundo container? Lamento, doutor, mas esta informação é confidencial. Ordens do general West. Eu posso usar no telefone? Claro. Na minha sala.